Sou o cordelista Marciano Medeiros do Rio Grande do Norte e vou declamar as minhas glosas do Festival Online do Cordel Improvisado promovido pelo poeta pernambucano Silvano Lira mas antes daquele velho convite vá lá no sininho, se inscreva no canal para receber as notificações da nossa cultura e da nossa história glosas do 2º Festival Online do Cordel Improvisado a primeira é uma homenagem a Recife a beleza das águas na cidade enche os olhos do povo de ternura pois no choro sublime da natura bate a luz que reflete a divindade já foi palco de guerra e liberdade hoje mostra elegância atemporal acho linda a paisagem tropical dessa terra de gente hospitaleira é Recife, a Veneza Brasileira a rainha do nosso litoral a segunda glosa é uma homenagem a criação do grupo Cordel Improvisado no cinema da memória chega um filme do passado que mostra o sonho alcançado com rimas na trajetória Silvano sobre essa história canta em palavras sinceras o grupo produziu feras no verso netrificado o Cordel Improvisado já fez sete primaveras agora vou declamar uma glosa com morte de saudade pude ouvir num abrigo de velhinhos os lamentos de um pai abandonado contemplei o seu rosto avermelhado de chorar pela falta dos filhinhos vi o pranto na face em torvelinhos percebi nessa tarde uma lição a tristeza é ciclone ou furacão sacudindo quem vive a padecer se a saudade soubesse o que é sofrer não deixava ninguém na solidão e a última estrofe é um galope à beira-mar sobre o deslumbrante estado da Paraíba eu disse Silvino e Leandro são reis do Cordel plasmaram seus versos no chão de Teixeira depois em princesa brotou Zé Pereira na luta de trinta fez guerra cruel e ao gusto dos anjos evade fiel seu livro no mundo tem luz invulgar o gênio camelo a que vou destacar autor do pavão escutei sem engano seus dramas cantados por mestre ariano nos dez de galope da beira do mar os dois juntarem cagade filó mía frágil o o o Legenda Adriana Zanotto